O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o Cine Federal. Trazer o tema da diversidade para as telas é o objetivo do Cine Federal. O festival Colors, que acontece aqui em Curitiba e traz cerca de 20 filmes curtas-metragens e 5 longas, entre todos os filmes, os curtas e os longas nacionais e internacionais, que abordam a diversidade em suas mais variadas formas. Hoje, para falar um pouco sobre o evento, eu recebo Camila Macedo, diretora artística do festival, e Isabelle Orengo, produtora também do Colors. Sejam muito bem-vindas ao Cine Federal de hoje. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Como que vocês pensaram esse tema para um festival? Como que foi esse processo de gestação dessa ideia? Eu e o Caio Baú, que também assina a direção do festival, fomos colegas da faculdade de cinema. E nos filmes que a gente realizava, eu como realizadora, ele como realizador e produtor, a temática das diversidades sexuais e de gênero sempre permeavam. E a gente se deu conta de que, embora Curitiba já tivesse um circuito de festivais importantes na cidade, não existia nenhum espaço exibidor especificamente voltado para esse segmento. Então, foi de uma inquietação de produtores e realizadores que surgiu a ideia. Já faz quase três anos que a gente vem trabalhando no projeto. Ele foi inscrito em edital mesmo e viabilizado a partir de 2015 para ser realizado agora, em 2017. Mas foi essa inquietação por um espaço de exibição de filmes com essa temática e de reflexão e discussão dessa temática também. Certo. Então, vocês são produtores jovens, são novas caras, vamos dizer assim, nesse circuito aqui, enfim, no ambiente curitibano, mas também paranaense, brasileiro. Como que vocês veem esse panorama, digamos assim, de exibição, de festivais, de produção dessas pessoas novas que vocês estão inseridas aí no meio também? Essa é uma pergunta bem difícil, na verdade. Eu acho que é bom para a gente tentar começar a mapear, vamos pensar assim, né, conversar com vocês. Então, tem muitos jovens que estão realizando no Brasil inteiro conteúdos muito questionadores a respeito da situação política que a gente está passando, por questões sociais muito marcantes e muito importantes. E eu acredito que fruto disso seja por conta das universidades, que não tem há muito tempo no país e boa parte dos universitários acabam sendo jovens. Não é a sua, não é a regra, né, mas é a grande maioria. E esses jovens acabam entrando em festivais de cinema e tendo contato com outros filmes de outros países. Então, enfim, acaba conectando com pessoas que, outros jovens realizadores de outros lugares também, trocando referências, sem ficar numa bolha. Certo. E esse tema da diversidade é algo que eu vejo também que interessa muito, né, a essa nova geração. E aos poucos também os outros realizadores também acabam entrando, adentrando esse universo. Claro que, assim, dentro do cinema não é necessariamente um tema novo, mas eu vejo ele muito recorrente, mais forte, né, nos tempos de hoje. E pensando nisso, o festival, criar um festival sobre isso é muito bacana, né? Como que vocês veem essa questão, assim, da diversidade, enfim, de gênero, sexualidade? Eu acho muito curioso que, na época que vieram as primeiras ideias para esse festival, o tom era outro para o festival, né? Era um momento sociopolítico, na verdade, em que parecia que se estava consolidando um espaço viável para se produzir sobre essa temática. Então, ele vinha com uma cara muito mais de celebração do que de contestação e de resistência, que é a cara que ele tomou em 2017. Então, acho que há três anos atrás, dois anos atrás, a gente não imaginava que essas temáticas estariam ainda mais urgentes do que estavam. E, vindo desse contexto da Universidade de Cinema mesmo, a gente veio acompanhando o crescente dessa discussão e do interesse por essa discussão junto com o interesse pelo cinema. E acho que na nossa programação, principalmente da competitiva de curtas, a gente vê muitos novos e novas realizadores e realizadoras, assim, né? Pessoas que estão fazendo, tipo, o seu segundo, o terceiro filme, alguns o primeiro filme, tem filmes universitários incluídos na mostra, assim. Acho que é uma urgência do momento mesmo, né? De alguma maneira ficou mais difícil de falar sobre esse tema? Eu não sei. Eu tenho a impressão de que as pessoas estão menos dispostas a ouvir, talvez, e a ver essas coisas, enfim, filmes, o conteúdo voltado para a temática de diversidade e de sexualidade. Porque tem muitas pessoas falando sobre isso em muitos veículos, em muitos canais, e para um determinado segmento da população, eu acredito que isso esteja meio desgastado e que essas pessoas não querem mais... não falham sobre isso, assim. Eu acho que é muito umivalente, né? Ao mesmo tempo que tem uma emergência muito grande, assim, tem a impressão de que se tem produzido mais, versando sobre essas temáticas, se tem tido uma reação contrária e conservadora maior também, com o movimento que se alimenta, assim, né? Ambas as pessoas. Sim, sim. Esse conservadorismo também do Brasil, enfim, são épocas muito difíceis, né? Para a gente falar sobre isso, né? Mas acho que o importante é, de alguma maneira, aparecer, né? E, de alguma maneira, o Colors traz um pouco isso, né? Sim, a gente tem essa preocupação, é uma preocupação política e social, assim, mesmo, que pauta o festival. Então, a gente tentou selecionar filmes que tragam questões, assim, né? Que nos provoquem a pensar sobre questões da atualidade, assim. E mesmo que a gente tem filmes de outros 15 países, assim, de várias, todas as regiões do Brasil, ainda que falem de lugares distintos, de tempos, às vezes, distintos, né? Tem filmes que falam de coisas do passado e tudo mais, que todos eles trazem questões que reverberam na atualidade do contexto brasileiro, assim. Então, e a ideia é que a gente possa falar e discutir e pensar sobre isso durante esse espaço exibidor, assim, né? Que vai ser o festival. Foi difícil fazer a programação de um festival que fala sobre... filmes que falam sobre a diversidade e se preocupar em ser o mais diverso possível também na programação desses filmes? Isso foi tão difícil que, assim, são tantas variáveis, assim, né? Porque, tipo, claro, como um festival de cinema, a gente tinha uma preocupação com uma seleção técnica, uma seleção de um uso de linguagem interessante e tudo mais, mas tinha a questão da representatividade muito em pauta de, tipo, tentar trazer filmes que tanto tivessem usos múltiplos da linguagem, mas também que representassem vivências ou identidades múltiplas, assim, né? E isso suscitou tantas questões que uma das mesas de discussão que a gente vai ter vai ser justamente sobre representatividade e interseccionalidade, para pensar... Isso que está muito presente, assim, atualmente, né? De quem pode falar sobre o quê, tipo, como se fala, como lidar com o outro, assim, o lugar da alteridade e também como pensar esses marcadores sociais da diferença, como gênero, como sexualidade, mas junto com outros marcadores, como racismo, como, né, questão de etnia, questão de classe, tipo, tudo isso era uma série de diretrizes para a curadoria. Sim, sim, porque toda questão tem várias outras transversais que fazem também parte, né? Que estão sempre operando, né? De formas diferentes. E, assim, vocês têm, é claro, não são só os filmes, né, esses 21, mas os cinco longas, né, que acabaram vindo do mundo inteiro também, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, né? Como que foi esse processo da inscrição? Os filmes chegaram até vocês? Assim, tipo, de longe, um filme que você nunca tinha visto, da Eslovênia, por exemplo, como tem um. Como é que foi, assim, recepcionar esses filmes e ver, poxa, tem tanta gente falando sobre isso no mundo inteiro? Como que foi esse processo? Desculpa. Bom, a gente optou por usar uma plataforma online gratuita de inscrição, justamente por ser a primeira edição do festival, a gente imaginava que só a nossa divulgação dificilmente alcançaria esses outros lugares, assim, né? Talvez a gente conseguisse divulgar no Brasil, talvez conseguisse divulgar no Paraná, mas provavelmente a gente não chegaria em outros países, né, nesses outros lugares. E a plataforma foi uma surpresa, assim, porque a gente recebeu muita inscrição mesmo de lugares muito distintos, o que traz uma riqueza, assim, mesmo, né, de abordagens, de ponto de vista, de questões, mas também é curioso como a pauta tá, parece que em todos os lugares, assim, né, ainda que em estágios talvez diferentes, mas, então, a gente, por exemplo, nos longas tem o Tindas, que é um filme que se passa no Cabo Verde, uma coprodução, Cabo Verde e Espanha, né, e é muito curioso, assim, porque o filme fala de um, é um documentário e registra as preparações para o carnaval numa cidadezinha lá do Cabo Verde, e daí tem uma música até que passa no filme, que é da Cesar Évora, que fala que no carnaval o Cabo Verde é um pequeno Brasil, e o idioma é muito semelhante, né, tudo é muito semelhante, mas curiosamente é tipo, essa proximidade mostra também como é um outro lugar, assim, né, então... E curiosamente esse é um dos filmes mais famosos de Cabo Verde, assim, na história da pequena cinematografia deles, né, que é muito pequena, né, mas o interessante é ter essa conexão entre o Brasil e, enfim, porque a gente fala um português, né, também, né, e assim, o que mais que tem lá? A gente vai ter também, eu tenho uma coisa infantil juvenil, né, tem a programação infantil juvenil, como que foi programar isso também, né, como a gente estava falando, a sociedade tende talvez a ver isso como um tabu, imagina como que você vai falar sobre esse tipo de tema para uma criança, enfim, né, a gente teve até altas discussões sobre isso, muito negativas, enfim, redes sociais da vida, mas como que foi programar isso e sobre, e como que esses filmes abordam essa questão, acho que é interessante a gente falar isso também, né? Então, a mostra infantil juvenil, ela é a contrapartida social também do projeto, mas a gente resolveu não fazê-la apartada do festival, tentando justamente como uma ação formativa, assim, tanto para que cheguem nesse público infantil juvenil os curtas-metragens, que não é um formato comercial, né, de cinema, mas também para que a gente possa fomentar essa discussão. E são dois programas, na verdade, que compõem a mostra infantil juvenil, cada um deles com quatro curtas, e um deles é mais voltado para crianças, assim, de nove a doze anos, e o outro é mais adolescente. Então, eles diferem muito, na verdade, no tom dos filmes de um programa e de outro. Os da mostra mais infantil, eles não chegam a abordar, por exemplo, as questões LGBT diretamente, assim, né, a gente não achava que era o caminho, assim, dos filmes, eles falam muito mais do respeito à diferença, da tolerância, da diversidade, da alteridade, do entender que é isso, né, você tem que respeitar aquele que não é igual a você, assim, e respeitar, inclusive, si mesmo, assim, né, dependendo das suas experiências. Que é um jeito muito bacana de trazer essa questão para as crianças, né, enfim, infantis, e tal. É necessário, né, a gente... Claro, claro. Mas isso tem gerado essa questão, né, parece que é o pior momento para fazer uma... Não, mas é o momento certo, vamos dizer assim, eu acho que ganha mais relevância, de certa forma, né. Como que vocês veem, estava fazendo festival agora, nesse momento, né, ele acabou ganhando um espaço a mais, até, né, uma, assim, mais relevância, de certa forma, né, eu acho bem necessário que seja feito isso nesse momento, né. E, assim, ele é uma... Para pensar o festival, né, são duas produtoras que estão, que fizeram, enfim, uma parceria... Uma co-produção. Uma co-produção. Fala um pouquinho dessa questão, como que foi juntar esses, enfim, as duas produtoras parceiras para criar o festival. No momento em que o Caio e a Camila decidiram que estava na hora de ir atrás de um financiamento para o festival, o Gesto de Cinema já tinha nascido, que é a produtora que eu e o Caio somos sócios. Hoje, na época, não era sócio. E ela era muito pequenininha ainda e a gente quis o apoio de uma outra produtora que fosse um pouco maior. E, nesse momento, estávamos muito próximos da Processo Multi Artes. E, enfim, foi realizada, nesse momento, a parceria para financiamento. E, hoje, eles estão, nossos parceiros, trabalhando junto com a gente na produção do festival, para a realização. E vocês, na Gesto de Cinema, tem dois filmes que falam, enfim, trazem um pouco até dessa questão de lidar com a violência, com a diversidade. Como é que... Na Gesto de Cinema, a gente tem uma preocupação muito grande para que os conteúdos que a gente trabalhe tenham um questionamento a respeito do nosso tempo e que sejam nós, jovens, porque nós somos jovens realizadores, questionando o que está acontecendo na nossa volta. E os dois filmes que a gente está distribuindo esse ano são o Luísa, que é dirigido pelo Caibaú, que aborda a questão... É um documentário que aborda a questão da sexualidade pela pessoa da Luísa, que é irmã do Caibaú, que tem uma deficiência mental. E é como que a família trabalha a questão da sexualidade dela com o namorado, que também é deficiente. E o outro filme é o Tentei, dirigido pela Laís Mello, que foi lançado recentemente, faz dois meses, e que trabalha a respeito da questão da violência contra a mulher e uma dessas violências é a violência sexual. São dois filmes que têm... têm pesos diferentes, em questão de climas diferentes, mas eles também trabalham com essa questão de... de sexualidade fortes. Claro. E assim, depois do Colors inicial, o primeiro edição de inauguração, podemos esperar outras edições? Esperamos que sim. É a ideia. Nós queremos vir para ficar. Para consolidar o festival e voltar mais vezes. Bom, é isso, gente. Muito obrigado pela participação hoje no Cine Federal. Obrigado. Sucesso para o festival aí. Espero que ele seja o primeiro de muitos mesmo. E parabéns por abordar, enfim, trazer todas essas questões aí tão importantes para a gente aí na atualidade, tá? Muito obrigado. Voltem sempre ao Cine Federal. O Cine Federal fica por aqui. Lembrando que o Festival Colors, ele acontece do dia 31 de outubro a 4 de novembro aqui em Curitiba. Mais informações no link aqui que aparece na sua tela. Se quiser, vai assistir todos os filmes lá. Tem entrada gratuita. E também curta a gente lá nas nossas redes sociais. E se quiser, também tiver críticas e sugestões, basta escrever para a gente. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.